Boas Donzelas, eu sou Miquinhas e estou aqui para vos avisar ou vos informar do que é que se vai passar nestas próximas duas semanas. Para quem não sabe ou não está atento às minhas redes sociais, eu estive de férias durante uma semana em Malta. Não foi bem uma semana, foram quatro dias, mas voltei agora para Portugal, no qual vou estar aqui duas semanas. Infelizmente, a minha internet é uma caca, não sei se vocês também já sabem ou se são novos aqui no canal, mas pronto. A minha internet aqui em Portugal, como eu vivo na aldeia, é com menos de 1 MB de upload, ou seja, um vídeo de 20 ou 30 minutos demora mais de 6 horas a fazer upload. Então é assim, eu vou estar aqui só a indicar o que é que vem aí para o canal nestas duas semanas, ou pelo menos até dia 16 de Maio. Eu vou ter uma série sempre às 7 da tarde, que chama-se Little Nightmares, que já saiu no canal. E se conseguir fazer um segundo upload, irei fazer... Fiz uns vídeos ou uns desafios com o meu irmão, no qual também preciso de ideias vossas, por isso deixem aí nos comentários se quiserem fazer mais desafios, ou eu própria fazer mais vídeos engraçados, mais assim vlogs, ou estar a observar coisas, ou ir a sítios, não sei. Digam-me uma ideia aí para eu trazer alguma coisa diferente nestas duas semanas. E também estive a gravar Flash 2 com o meu irmão, estou a gravar ainda, só que não quero estar a fazer vídeos random de Outlast, que é uma série que supostamente devia ser contínua. Então eu provavelmente guardo todas as gravações e depois sai depois disso. Mas digam-me o que é que vocês preferem fazer, digam-me se estão a gostar, ou queriam que mudasse no canal, ou que preferem ver no canal. Por isso estou sempre aberta às vossas opiniões, visto que, tal como eu costumo dizer, somos a timequinhas, somos uma equipa, e queremos trabalhar e crescer nestes juntos. Por isso espero que esteja tudo ótimo aí por casa, e eu estou aqui a comer comidinha da mãe, 5 estrelas. Vêm aí vídeos engraçados, eu fiz já dois vídeos, um de futebol e outro com uma pistola de Nerf Gun, assim muito simples e muito pequenino, mas espero que vocês gostem. Estava a pensar, venham aí as minhas camisolas, vou fazer unboxing, venham aí a Like a Player, vou fazer unboxing também, por isso se vocês tiverem mais ideias, deixem aí nos comentários para eu fazer. Também tenho uma pistola de água, por isso se tiverem alguma coisa engraçada para fazer com uma pistola de água, agradecia que dissessem... Ai, peço desculpa, aqui na batida do link. Já agora, a qualidade de imagem, tanto como a qualidade de som, não é melhor, porque eu não tenho aqui o equipamento todo necessário que eu costumo usar para trazer aquela qualidade de 5 estrelas que costumam ver no canal. Por isso, espero que esteja tudo a correr lindamente, eu estou a aproveitar, estas são as minhas férias da Páscoa, eu sei que o pessoal gosta sempre comigo, eu estou aí de sempre de férias, mas eu estive a trabalhar na Páscoa e estas foram as minhas férias e estou a aproveitar agora para estar com a família e com os amigos. Não sei se sábado, tarde, em princípio, ao final da tarde, deve haver uma live stream com o Zero, eu vou ter a casa dele, por isso vai ser super divertido. E se quiserem ver alguns vídeos com ele, também deixem aí nos comentários e avisem aí que eu gostava, ok? Muito obrigada por todo o apoio, espero que tenham compreendido, obrigado por não me deixarem na semana que eu tive de folga, que foi a semana passada, que eu não pus vídeos nenhuns e por isso muito obrigada a quem se manteve aí e a apoiar o canal, por isso. Muito obrigada, sempre por vocês, espero que se divirtam e até a próxima. Gostos a isso.